Sejam todos bem-vindos ao canal Orações Poderosas e de Fé. Vamos fazer agora a oração a Maria Desatadora dos Nós, para pedir que a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, interceda por nós, e nos ajude com os problemas pelos quais estamos passando. Com ela, pedimos à Santíssima Virgem Maria, que nos proteja e dê a força que precisamos para resolver as situações mais complicadas, que parecem não ter resolução. Oração a Maria Desatadora dos Nós Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, Mãe que jamais deixa de vir, em socorro a um filho aflito. Mãe cujas as mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia, que existem em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim, e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Deus, ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não possa ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor junto a teu filho e meu libertador Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó. Te peço para desatar este nó para a glória de Deus e por todo o sempre. Vós sois a minha esperança. Ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade, com Cristo, das minhas cadeias. Ouve minha súplica. Me guarda, me guia, me protege, ó seguro refúgio. Maria, desatadora dos nós, roga por mim. Após esta linda oração você deve rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o sinal da cruz. E agora acompanhe uma mensagem super especial pra você. Só Deus pode restaurar o que se quebrou em sua vida. Só o amor de Deus pode te tirar da tristeza que sente agora e criar algo maravilhoso em sua vida. Deus é bom e misericordioso, e Ele não pede nada em troca. Pede apenas que você o ame e confie nele. Só Deus pode trazer paz para aquilo que lhe aconteceu no passado, só Deus pode trazer um sentido para sua vida no presente e esperança no futuro. Os planos de Deus para nós, são muito maiores do que os nossos sonhos. Quando você estiver triste, feche os olhos, fique em silêncio e se aproxime de Deus. Quando oramos, nós falamos com Deus, mas quando meditamos, permitimos que Deus fale conosco, e é preciso saber sentir as palavras de Deus em nossa vida. Se você confia em Deus, não há o que temer. Faça a sua fé ser maior do que o seu medo. Se essa oração tocou no seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam rezar conosco. E se você conhece alguém em especial que precisa ouvir esta oração, compartilhe com ela. Fique em paz.